E aí, tudo bem? É muito bom ter você aqui para mais uma reflexão. Eu sou a Elza Mendonça e hoje, dia 6 de julho, temos a meditação com o título Ilustres Conhecidos. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Mateus 8, 11. A meditação de hoje começa com as palavras do autor. Quando estudo a Bíblia com as pessoas, geralmente alguém pergunta, Pastor, nós reconheceremos os parentes e amigos no céu? Eu respondo, por que não? Teremos a eternidade para conversar uns com os outros e rever pessoas queridas. A Bíblia afirma que na volta de Jesus, tanto os crentes ressuscitados quanto os justos transformados terão um corpo revestido de imortalidade. Mas perceba, eles terão corpo. Isso pode ser aprendido em Lucas 24, 36 a 43. Depois de ressuscitar, Jesus apreciou os discípulos e até comeu com eles. E ao verem-no, ficaram surpresos e acharam que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse, Sendo Jesus o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro em importância, A ressurreição dele serve de modelo para a ressurreição de todos os justos. Assim como Cristo subiu para o céu com um corpo glorificado, nós também teremos um corpo transformado. Dessa forma, viveremos normalmente no paraíso, onde reconheceremos as pessoas que amamos e até nos alimentaremos das delícias do antigo Éden. Em Mateus 26, 29, Cristo disse aos discípulos que não beberia do fruto da videira até o dia em que pudesse beber novamente com eles no reino de Deus. No céu, seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados. Você já imaginou se, ao irmos para lá, abraçássemos um ente querido e nossos braços atravessassem o espírito da pessoa? Ou tomássemos um suco de uva e o líquido não parasse no estômago? A vida seria muito estranha. Se conheceremos Abraão, Isaac e Jacó, é óbvio que reconheceremos nossos queridos. Deus preservará nossa individualidade e nossos traços de personalidade. Nenhum salvo sofrerá uma lavagem cerebral. Embora perfeitos, inclusive no caráter, nossa identidade permanecerá. Você quer estar lá nesse dia? Deseja se assentar à mesa com os heróis à fé e com os seus queridos? Então prepare-se. Perto de Jesus, todos seremos ilustres conhecidos. Nos vemos amanhã. Compartilhe esse conteúdo.